Música Casa Estilo Design, temporada Santos Arc Decor Hoje conversando com o Sr. Antônio Martins, Guilherme Martins e Cecília Passarelli Da Construtora Estrutura Na verdade a Estrutura foi quem cedeu o prédio onde estamos realizando a Santos Arc Decor desse ano, não Sr. Antônio? Com grande satisfação, é uma forma de nós estarmos colaborando com o evento E como não poderia deixar de ser, estamos participando também Temos um stand aqui onde estamos expondo alguns dos nossos projetos, dos nossos últimos lançamentos Então nós temos imóveis prontos em finais de construção, em lançamento, enfim Temos imóveis para todos os tipos, todas as exigências, todos os bolsos e todos os bolsos também E a nossa mais recente, o nosso mais recente lançamento é o Orquídea Home Park Que fica aqui na Ofereza de Chiméres, bem próximo ao Orquidário Onde nós temos um projeto muito bem elaborado pela arquiteta Cecília E esperamos que isso já está acontecendo, que seja um sucesso vivente A Cecília Passarelli, arquiteta, é responsável pela maioria dos projetos aqui da estrutura O Orquídea, do qual nós estamos comentando, o Machado de Assis, o 2ª Avenida Aliás, eu passo sempre na frente do prédio, tenho visto ele desde a primeira estrutura até Desde o nascimento Cecília, são projetos que se adequam muito bem a necessidades particulares de famílias, de famílias diferentes É verdade, a gente pensa muito nisso no começo, a estrutura, eu, a gente se reúne e combina o que é que vai fazer Eles fazem pesquisa de mercado, então nós temos locais diferentes, um público diferente Mas sempre a mesma preocupação de atender aquela família que vai morar no empreendimento Então são sempre apartamentos muito gostosos, com armários, com ambientes bem planejados Todos com terraço bem gostoso Então, como o senhor Antônio estava dizendo, a estrutura no momento, que eu tenho a felicidade de fazer alguns projetos Eles têm um momento de diversas obras em andamento, com apartamentos muito bacanas, prontos ou ainda em fase de construção E agora, aqui na Santos Arquidecor, estão lançando o Orquídea, que é perto do Orquidário É um prédio muito bacana, um projeto que eu gostei muito de fazer Até a gente brinca, porque para a maioria das construtoras seria um apartamento grande Apartamentos grandes, mas para essa construtora eles são compactos Porque eles costumam fazer coisas maiores E a gente tem nesse prédio, a gente tem apartamentos de três dormitórios, de dois e de um dormitório Compactos, como eu estou dizendo, para o padrão deles Atende a variados tipos de família Uma pessoa, família começando, idosos ou uma família maior, com um filho ou mais E apartamentos muito gostosos e com uma área de lazer muito bacana Então, pertinho do Orquidário, pertinho da praia e com uma cobertura que é um clube Tem piscina, quadra de esportes, sauna, tem tudo o que você quiser Brinquedoteca, churrasqueira, tudo na cobertura Então, é um projeto bem legal mesmo, que eles estão aproveitando para lançar aqui na Santos Arquidecor Eu achei muito interessante justamente essa composição, né? Um, dois e três dormitórios Porque eu, por exemplo, sou um caso do símbolo, né? Que preciso, quero um apartamento confortável Mas não necessito de um apartamento de três dormitórios, três suítes Até porque acabaria ficando com espaços ociosos e tal Hoje em dia, há que se pensar naquela coisa mais racional, inclusive, no estilo de morar Não mais prática, mais confortável, mais barata Porque você vai pagar um condomínio, vai pagar um IP2, vai proporcionar uma metragem perfeita Tem área que você não usa, não ocupa Não custa, não custa E, no nosso caso aqui no Orquidário Houve um cuidado muito especial, um layout, uma divisão do interno dos apartamentos Todos eles têm um terraço mobiliável Temos apartamento de três dormitórios com duas garagens privativas E dois dormitórios com uma ou duas garagens privativas Temos de um dormitório com uma garagem privativa E ainda tem algumas garagens extras que se a pessoa interessar em Para mais alguma Muito bem pensado, aliás, esse é um grande problema que acredito que a cidade vai acabar enfrentando Enfrentando com tantos novos edifícios sendo implantados A questão de vaga para estacionar A cidade já tem um complicador nesse sentido E se isso não for pensado na edificação, fica mais complicado Guilherme, são 36 anos de estrutura Ele não lembra Ele não lembra Você cuida da parte da engenharia, trabalha mais nessa linha Eu acho que tem uma preocupação interessante do nosso telespectador Com relação à tecnologia que foi desenvolvida Ou que é desenvolvida hoje em dia Para evitar que nossos prédios se entortem Como acontecia antigamente Isso até faz parte da paisagem de Santos Com meus filhos, quando a gente vinha para a praia aqui Era interessante E a primeira coisa que eles gostavam Vamos ver os pés dos corpos Era um grande atrativo Infelizmente não será mais esse atrativo Porque a tecnologia trouxe novas maneiras de se construir E apesar de Santos é famosa pelo seu solo O solo é um dos piores do mundo para se construir Então as nossas fundações, como a gente está agora no Orquídea Ela está chegando por volta entre 44 e 47 metros de profundidade Cada estaca, a gente está falando de 132 estacas ali Tudo antes de começar a aparecer alguma coisa do prédio Tem toda uma estrutura para baixo Quase 50 metros de profundidade Para começar a aparecer alguma coisa E poder subir e chegar até o final do prédio E além do que durante o tratamento das estacas São feitos procedimentos de prova de carga Para evitar que surja algum problema futuro Ele simula a carga que o prédio vai colocar sobre ela Tudo rigorosamente dentro das normas da BNP Perfeito Isso é muito importante, ter essa segurança Porque afinal de contas é um investimento grande Comprar um imóvel, comprar a sua casa É um investimento e você quer que as coisas funcionem da maneira mais adequada E claro, a estrutura é um sonho Sem dúvida Que não pode virar um pesadelo Essa mudança do gabarito também Porque Santos tinha um gabarito menor Hoje os prédios podem ir até Tem prédios hoje de 30, com 30 andares Essa mudança também vai mudar um pouco toda a paisagem da cidade De alguma maneira interfere na própria maneira de enxergar a cidade Existe uma demanda Existe uma demanda Os construtores Todas as construções são feitas porque existe uma demanda O que precisa é se espalhar pela cidade Então agora nós estamos construindo As construtoras estão construindo Mais espalhadas em locais que antes não se construía Porque as pessoas estão tendo mais acesso A compra desse sonho da casa própria Antes as pessoas compravam mais perto da praia Porque só podia comprar quem tinha mais poder aquisitivo Estou certa, seu Otório? Isso, na verdade E agora as construções estão se espalhando pela cidade Porque as pessoas estão tendo mais poder de compra Com a economia mais estabilizada Há uma série de fatores Como por exemplo Política de financiamento Hoje praticamente qualquer um tem um bom salário Essa questão da tradição também implica justamente Essa segurança A garantia de que você está fazendo um negócio A garantia de que você vai ter essa manutenção Ou seja, quando você necessitar Sabe com quem falar Isso é um ponto importante Não sei se você... Eu acho que as construtoras da cidade Aquelas mais tradicionais Sabidamente Têm uma história na cidade Devem levar vantagem Eu acredito que o público veja isso Leva vantagem na compra Essas construtoras têm muito cuidado Na elaboração do projeto No número de vagas que estão colocando no projeto Na qualidade do projeto Do produto que estão entregando E essa coisa do pós-venda Que é muito importante Se alguém quiser falar com alguém da construtora Vai encontrar dois proprietários da construtora na obra E outros dois no escritório Vai falar com quem quiser Qualquer dia E alguma construtora que não é daqui Que não tem esse compromisso Às vezes para você falar com alguém que decida Pode demorar um pouco Eu vou te citar um exemplo prático Bem característico Qualquer imóvel Construído pela estrutura Que for revendido O sujeito vai vender melhor Melhor preço E um prazo bem mais rápido Do que a maioria do que tem por aí E cito um exemplo prático Lançamento do 2ª Avenida Apartamento de um dormitório Nós lançamos por 202 mil reais Foi vendido o último agora por 309 E não está pronto Porque a pessoa vai ver o acabamento O detalhe Isso é importante, né? Bom, o senhor Antônio Martins A Cecília Passarelli E o Guilherme Martins Da estrutura construtora Aqui conosco no Casa Estilo Design E na Seldos Artecó Conheço um pouco do stand que está aqui Mas também a oportunidade de conhecer o Orquídea Que deve ter também o seu stand de vendas Qualquer dúvida nós temos também um consultor aqui Sobre todos os empreendimentos No stand 33 estamos ali também Obrigado por estarem conosco aqui no Casa Estilo Foi um prazer Estamos sempre à disposição Perfeito A gente volta já já E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estilo. Se tem ou não. Das Marias. Uma questão de estilo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL